Música 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 Então o carro não aguentou Pente só a pé Lugar desse aqui nem tatu carçalho chuteira Só viu, saia louco Lugazinho só Música Música Nós estamos aqui Na Serra dos Martins Também conhecido como Alto dos Martins Aqui Há mais ou menos uns 80 anos atrás O senhor Francisco Martins de Almeida O seu filho Lindolfo Martins de Almeida E um outro filho Joaquim Martins de Almeida Adquiriram aqui esse pedaço de terra Onde fixaram a família Martins de Almeida Muito conhecida até hoje Essa aqui É a dona Mariana Martins de Almeida A quem a gente vai chamar respeitosamente De tia Mariana Ela é uma das mais novas descendentes da família E a que herdou Né De toda a família A arte ainda de produzir O puríssimo Azeite de mamona Fabricado pelo pessoal dos Martins Não é tia Mariana? É sim A tia Mariana tem muita história Para contar para a gente Muita coisa boa De tradição Que ela vai passar no decorrer desse filme Porque vocês vão ver O científico dessa planta Em latim se chama Ricinus comunis Mais conhecido Como a nossa famosa mamona Quem quando em criança Ainda não usou essas Bolotinhas de mamona Aqui para brincar de estilingue Em guerrinha Em brincadeiras de infância Mas se soubesse a importância vital Que tem essa planta Nem fazia ideia Essa bolota Contém uma semente dentro Que produz um rico óleo Usado Com grande importância Na aviação civil E Entrando até No combustível de foguetes espaciais Sem o óleo dessa fruta Nem o foguete Nem o avião Sairia do chão Essa planta se dá normalmente Em terrenos De bastante esterco natural Onde nasce a mamona O roceiro Tem a certeza De que dá outras plantas Como por exemplo O milho O feijão A batatinha Então em toda a soqueira De roça que existe No final da colheita Sempre Nascem esses pés de mamona Que o pessoal aqui E vai juntando Para mais tarde Fazer o famoso azeite Pergunta se é isso mesmo Para danar É isso mesmo Não é tia Mariana É verdade A senhora vai juntando E de pouquinho vai fazendo De pouquinho vai fazendo Não é 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 Vamos lá então Vamos Agora vamos mostrar Lá na parte Os cachos São apanhados Quando as primeiras mamonas Começam a secar São deixados ao sol Para que ela seque Cada vez mais E vão se abrindo Depois do verde Ela vai ficando Mais seca Mais seca Até se Debulhar por si Aí As castanhas Vão se abrindo Dessa forma aqui São em três partes Aí Ó O próprio sol Faz com que elas estalem E vão soltando Essas sementinhas Aqui Que são As castanhas Que vão produzir O riquíssimo azeite Produzido aqui Pela tia Mariana Aí São essas as sementes Agora tia Mariana Diz que esse azeite Para o uso Além do uso Que eu comentei É Que entra na gasolina Do avião Que entra na gasolina Do foguete O uso caseiro Do azeite O pessoal fala Que tem uma variedade De utilidades Quais as utilidades Em casa Para que serve O azeite de mamona O azeite de mamona É muito bom Porque o azeite de mamona Quando a gente Fuma Já um machucado Assim A pessoa machuca Passa aquele azeite Que nós usamos A gente na criação A gente mesmo Machuca o dedo Como eu Eu lavo E cortei esse braço Eu curei Se lavar com água De sabão E passava azeite Passava azeite E mais isso Que era remédio Então uma das propriedades Dele Ele é cicatrizante De feridas Ele limpa A ferida E cicatriza E além disso Para que mais Que é usado Antigamente O povo tomava Furgante de azeite Furgante Hoje mudou Tudo o jeito O modo remédio Mudou Antigamente Furgante O povo tomava De azeite Eu vejo muito Falar de Óleo de rícino É Antigamente Era óleo de rícino Mas o óleo de rícino Não é o mesmo É porque o nome científico Da planta O nome científico Da planta É rícino Comune Então pode ser Então parece que O óleo de rícino Seja fabricado A mamona Que era muito usado Como purgativo Purgante É para que? A pessoa Às vezes está ressecada Com o intestino ressecado Ou com o sangue Com o sangue Contaminado De Carregado Começa a sair Ferida pelo corpo Então o azeite É para limpar Para purificar o sangue E purificar O organismo O intestino Os intestinos Então Você vê Um dos Das propriedades Do azeite Seria cicatrizante O segundo Seria Purgativo E é usado Parece que A tia Luzia Me falou em Ouvido de criança É Para dor de ouvido Criação Não conhecido No tempo De capim seco Caio encajado Certo de páscoa Para não embuchar Então o azeite de povo Usa Quando pega capim seco Dá para a criação De azeite também É Porque eu ouvi falar Que quando a vaca come muito capim seco Embucha Embucha Embuchado Embuchado Daí o azeite é para lubrificar E fazer Fazer digestão É Então é Para você ver Então seria Cicatrizante Purgativo Digestivo Não está ensinadinho de fora Né Ou esse do banco Ele É usado também Parece que Em umbigo de criança Novo Para cicatrizar Para amolecer Antigamente Os povos usavam Hoje não usam mais Então é que O pessoal trocou os valores Da ciência caseira Pela ciência farmacêutica Então é isso aí gente Olha para você ver Ele é também Emoliente Para amolecer As feridas Com casca seca Ferida que estava Arruinada Limpo E amolece Aquelas cascas Serve para curar O dor de ouvido Para cicatrizar As feridas De castração De animal Feridas em geral De animais Machucados Justamente Então é isso aí Olha Pode ver bem Quantas propriedades Tem isso aqui E quanto que serviu Né O valor Serviu na condução Da família Aqui na rosa Porque antigamente Era tudo difícil É Antigamente Era difícil Então é uma coisa Que ainda tem o seu valor E que deveria continuar É Não é verdade Mas hoje Muito pouca gente Isso aí Isso aqui A senhora aprendeu De que forma Eu aprendi Com meus irmãos Mais velhos Que no tempo Nós trabalhávamos Na roça Eles eram mais velhos E elas eram mais novos Então às vezes Eles queriam Comprar qualquer coisa Dinheiro Era muito difícil Eles iam No mamoneiro Assim Cartana Que é a de Funtalana Que já faleceu Que era Mulher do Afonso Eles iam no mamoneiro Paneavam Põe no sol Arrebentavam E ali Ela vendia Aquele mamono Para curar um dinheirinho Vendia aquele azeite Para curar um dinheirinho Então com ele Eu aprendi Então Então isso aí Já vem de família A fabricação É Já vem de família E então Certamente A sua avó A sua mãe Né Minha mãe Minha avó Eu não tenho lembrança Que eu visse a lidar Com essas coisas Eu nem avô conheci Conheci Só meu avô Foi o pai do meu pai Não conheci avô Nem avô Foi o pai da minha mãe Vó foi o pai do meu pai Então o seu avô Que fundou a É Meu avô Por parte do meu pai Por parte do seu pai É Então A senhora Essa aí Vem passando De família Para a família É Vem passando E agora Aqui na serra Da senhora Ou da tia Luzia Passou para alguém Mais novo Da família Esses outros Por enquanto Nenhum lida com ele Ninguém aprendeu Ninguém lida com ele Mas seria interessante Se fosse a senhora E tem algum Aqui desses mais Novos Até nem agora Que comigo Que nem Essa filha De Zé Miguel Que tá pequena Nós E agora Que comigo Que ela viu Como é que faz Como é que faz Aqueles uns Da mudalena também Eles viu Que comigo Como é que faz E os outros Por aí Eles não viu Nem sabe Como é que é Fica Então Seria interessante Que a senhora Reunisse Os sobrinhos Os filhos E o pessoal Que mora aqui E fosse passando Essa tradição Para não deixar Mas eu Que a Furdina Carolina Eles devem saber Que as minhas primas Devem saber Como é que faz Mas só que Eles não lidam Com ele Mas o interessante É que tem o conhecimento Então Então E aí Sai só a questão De reativar E passando Para os mais novos E não deixar morrer Essa tradição Porque Além de ser uma coisa Praticamente Quase que extinta Hoje Quase que ninguém mexe É um meio É um meio Porque eu tenho Eu tenho experiência Própria Do azeite Aqui da tia Mariana Lá no meu terreno Uma criação minha Machucou E a tia Mariana Mandou A tia Mariana Mandou para mim Um pouquinho de azeite E em três dias A criação estava sadia Já Tinha sarada Cicatrizada Toda A ferida De valeu de verdade Bom gente Depois da mamona Secada ao sol Colhida a semente Como a gente vê Viu Agora ela vai Para a panela Para ser torrada E preparada Para produzir o azeite Mas a tia Mariana Vai falar para a gente Aqui agora Tia Mariana Sobre Os segredos Da pessoa Que faz azeite A gente sabe Que existe Algum segredo Para fazer o azeite Que se a pessoa Não conhecer E não souber Não produz azeite nenhum É Uma mamona A gente põe na panela A gente torra ele Depois põe no pilão Para socar Depois de socada A gente pega Põe para cozinhar E para a gente Mexer ele Tem que ser Com um pauzinho De mamona Então um dos segredos Seria mexer A semente Com o próprio Pau da mamona Isso aí faz Dar um bom azeite E produzir mais Depois que a gente Põe ele no povo Para cozinhar A gente faz Três cruis Com três brazinhos A vida Na panela Dentro da panela Para poder cozinhar Então depois Que a semente Sai da panela Que ela está torrada Aí vai no pilão Soca Aí depois de socada No pilão Ela vai para cozinhar É Põe na panela De novo Para cozinhar Na mesma panela Ou não Na mesma panela Então quando a mamona Sai do pilão Para voltar para a panela Já socada Teria que fazer Três cruis É Três cruis Põe três brazinhos Pega três brazinhos Faz três cruis Com as três brazinhos Exato Para isso Aí a cozinha Apura aquela água Da panela Depois a gente seca Toda aquela água Aí a gente desce A panela do povo E tira o azeite Depois que a gente Tira o azeite Da panela A gente põe na alvozinha E tola Pôr Ferver E secar Para apurar E depois passa Num paninho Uma vazia Para coar É Coar Depois põe na varia Na garrafa Num bito Tá bom Uma outra coisa Que a senhora Estava falando Sobre a questão Do segredo do azeite É que Na hora de apurar É Na hora de estar apurando Que a pessoa Se tiver alguém na casa E sair For embora E te pedir para ir embora Carrega aquele azeite Carrega o azeite Não produz nada É Então a pessoa Que estiver assistindo A fabricação do azeite Não pode ir embora É Tem que esperar o final Tem que esperar o final Senão faz fugir o azeite É Na hora que está furando Na hora de uma apuração Mas quando está Ele está secando A água Furando Tá bom Depois é cheio de pilão Para ir para cozinhar Para ir para cozinhar É o povo fala Azeite Ele é o azeite Do mamono Assim Depois de mais ou menos Uma meia hora Mexendo quase que Incessantemente As sementes Está quase chegando No ponto Né Tia Mariana Tá Está quase bom Quando a gente conhece O ponto da mamono Certo Quando ele começa a arrebentar A gente dá uma olhinha Enchidinha nele E está bom Já está quase bom Já está bom Quando ele começa a estourar Quando começa a dar as estralinhas Assim Está chegando no ponto É Está chegando no ponto A senhora falou sobre a questão Também da qualidade da mamono Se a mamono estiver mais verde Demora um pouquinho mais É Se ela estiver mais seca A gente pôr mamono velho Já se vier guardado Se pôr mamono velho É Toma e logo A gente pôr mamono que foi E logo já vai fazer Demora mais Demora mais É A qualidade do azeite A gente já falou também Se tiver algumas mamonas xoxas É Se tiver mamonas xoxas Aquele que está xoxo Queima Queima E aquele que vai vender nada Que vai ficar meio cru Meio cru Daí o Se queimar muito Fica escuro É Se queimar muito mamono O azeite fica escuro E se ficar mais cru O amono fica meio cru O azeite fica clarinho É Então tá bom Essa amassadinha que a senhora dá É para ver se está soltando óleo É para ver se está amarelinho É Ah O interior da semente tem que ficar amarelinho É Se estiver branco Está cru É É É Sim Bom Não sei se vocês que estão assistindo aí Estão sentindo o cheirinho aqui ó Cheirinho igual de paçoca Cheirinho muito gostoso Depois da Semente torrada no ponto É hora do velho pilhão entrar em ação aí Vai ser socado Para depois Voltar na panela de novo Cozinhar de novo Soca ele Põe na panela para cozinhar Apurar Uhum Depois tirar da Daquela borra do mamono E apurar de novo Para poder esfriar Para pôr no litro É um processo Trabalhoso Mas vale a pena É Mas o final disso aí É um produto que Tem realmente valor Aqui para o pessoal da roça O pessoal usa muito Principalmente para ter Vem criação É Ai queimou A semente tem que socar Ela quente ainda É quente Tira do fogo e já põe no pilhão E depois na hora de cozinhar Tem que continuar mexendo É Continuar mexendo Então Porque ele espirra Espirra Quando ele está secando a água Não precisa espirrar Espirra e ele não queima muito o braço Ah é Boa Nem queima Nem Então é trabalhoso Depois de uns 40 minutos mais ou menos Trabalhado na mão do pilhão Aqui Está pronta Mais uma etapa Porque aquela semente Que estava sendo socada Virou uma pasta É Agora É mais uma outra parte Do processo É Então vai tirar Essa pasta do pilhão Vai pôr na panela Volta na panela de novo E vai pro fogo fervir Vai cozinhar É que tem guliz alto ou Não Não sei Então segura a mão espirão É muito pesado Põe no chão Pode pôr no chão Aí eu colo nela O pôr no chão É muito pequenininho Essa pasta aqui Que vai cozinhar Para tirar o óleo Eu vim para querer A pessoa faz sabão Com isso aí também É Dessa boa Se faz sabão Mas não dá sabão Com o plexo não O que dá o sabão É a gordura Eu vou tirar o óleo Do mamão Então Porque a pessoa é a pasta do mamão Ah Quando vai fazer o sabão Aproveitando O que sobra Quando é feito Com essa gordura Aqui É Sobra e tira Dá sabão Não dá bom Agora quando ele é aproveitado Para tirar o azeite O que sobra Também é feito sabão É Algumas que faz Eu nunca fiz Eu nunca fiz Mas Acho que não deve Estar com o sabão É porque tira toda a gordura Toda a gordura Se tem gordura Não tem jeito O sabão Não é que fizer muito Sabão Disso aqui Mas Só calma a mão E lavar Mas se tiver o azul Mas precisa torrar também Ou não Quando faz Não Para sabão Para sabão Só sobra E lava na água Tira aquela avinha Abra E põe Aturar um pouco Põe de fada Ou soda É O negócio é complicado Ah Dá para agora Agora é o Eu quando Veio fazer a vida Eu gosto de deixar a água Tendo todo Aquele pilão que eu sou Como mamuno Lavo ele com água quente E leva a mesma água De pular o pilão E põe na panela É É para aproveitar a massa Aí Depois fica a ponte O que achamos Isso aí Borra É Depois que cozinhamos o azeite É a borra do mamuno Não Essa aqui Essa massa aqui Então essa aí Nós falamos da borra do mamuno A borra do mamuno É Então Agora Esse é o processo Um dos processos mais demorados Que é o cozimento Da É Cozinhar Da massa Que saiu do pilão Dessa massa Desse cozimento É que solta O óleo O óleo Essa massa Socar no final A gente torta o óleo Hum Para cozinhar Agora que é a hora da brazinha É Agora é a hora da brazinha A hora da brazinha Três brazinhas Fazendo incluso na boca da panela Para dar uma qualidade boa no azeite É A sepatia é do jeito mais velho Com a azeite Então a gente Faz até hoje Continua a falar Né Nessa a gente ficou Né Do jeito que eles faziam Não Outro que eles tinham Esse eu não posso Tipo pôr uma ferradura Na orelha da panela Uma das simpatias Seria pôr uma ferradura Na orelha da panela Fazia Põe Aqui a ferradura Esse eu não faço Então a senhora faz só parte Da simpatia É Faço parte da brazinha Só Mas a ferradura Ia dar certo Né Ia dar certo É importante conhecer Todas essas Né Essas tradições As coisas antigas É E mesmo que a senhora não faça A senhora conhece Como é que é feito Eu sei que ele está vindo Agora se a gente põe no seguinte Ele não vai desmanchando Depois que ela começa a querer prever Ele vai desmanchando A massa ali na água Na água fria ele mancha Se pudesse morar na cidade Ela tinha vontade de morar ou não? Ah eu não se assiste muito bem na cidade Nunca gostou muito da cidade? Né Em São Francisco assim Não é preciso mesmo Eu vou lá quando preciso Estou lá mas Para morar mesmo Não quero Já se sente bem aqui Olha no latão aqui pra baixo Quietinho Sossegadinho aqui É outra vida É outra vida Agora esses uns que já é nascido Criado lá Não gostam do Mato da Roça Que é lá Agora a gente nascido criado aqui Vai lá quando preciso Mas para morar não Essa é a questão de opinião Porque a gente foi nascido Eu fui nascido Ah no serviço Se não tiver Se ele não tiver Opinião não para Não para Na cidade tem muitos Que estão na cidade Mas gosto da roça Tem muitos que estão na roça Mas estão na roça Mas não gostam Que é a cidade Que é a cidade Agora aí os negócios da cidade Nunca fez o seu Nunca finiu para lá Mas o resto não Morar não Eu não queria curar né Ah então ela pressou Azeite Não é aqui né Estaca fogo no cantinho Tem um zécaro Essas galinhas As vezes vem do pintinho Dois, três pintinhos Arrastando lá em casa Eu pego Pelo pôr na cinza lá Eu deixo ele Posa na cinza Tudo pôr na roupa De um canto No cantinho Ele pôr na cinza É o estantinho A firma É o estantinho A firma Que o O estantinho É Estar no patarada É Estar no patarada Estar no patarada Estar no patarada Estar no patarada Agora está a colher daqui. Põe na panelinha, essa panelinha volta no fogo e vai apurar de novo. Depois passa no pano para poder coar. É, para ficar pronto. É, cara, não sei, eu não tinha que filmar você. Mas eu acho que melhor filmar eu trabalhando do que se tivesse que eu tava com a arma na mão, o salto, não queria me matar, nunca me roubar, né? É, é verdade. E o cajão aí? Essa borrinha a gente põe no fogo, ele seca, ainda tem água no cabelo do buraco. Aí a gente pega, passa, não põe a mim? Não cria o sono do seu gatinho. A senhora acredita que quando nós queria, no tempo na era meninada. É, escuta bem o que eu contei pra senhora. No tempo na era meninada, quando nós queria comprar um vestidinho daqueles que eram mais ruim, mais ruim pra ir numa festa, daqueles planos populares que havia no tempo. Aqueles escadinhos, aqueles planos de escada. Hoje até não tem mais mamona aqui. Até não tem nem. Nós trabocavamos nos mamoneiros, panhávamos mamona, ponhávamos na fumaça, ponhávamos na feneira, na fumaça, ponhávamos em cima do fogo. Eu ponhava uma tampa de lábio no sustinho, ponhava um mamono secar. Seca logo pra poder rebentar. Seca logo pra fazer, ela vai rebentar, como é que a joalete pra vender, que eu comprei o vestido. É que ficou mais ruim. Ah, de 50 anos, chegava mamonês assim. Ela tachava a unha, não quer essa cabecinha mamona, pra eu se descascasse na cabecinha, eu disse essa casinha porca, ela apanhava o que fica aqui mamona. Ele se apanhava aquele mamona. E comprava aquele pãozinho mais ruim pra comer. A mãe tava, já que eu dico, vendia uma caixão de azeite, e aí eu comprava aquele saco de açúcar. A saída isso aqui é antigamente? Vendia bem? Eu comprava, porque antes da mente tinha pouca gente que fazia, né? Ah, e o remédio era mais escasso, então o pessoal apelava mais pra fazer. Mas agora, hoje, ninguém dá valor pra comer assim. Eu arrancava com uma cuartinha de meios, mas isso, na casa não era valor. Nós usava aí na lavoura. Quando dava feijão das águas, nós caia com uma cumbucinha. Hoje não há aí dessas cabacinhas que fazia aqueles cumbucinhos. Nós caia por meio da roça. Quando era todo dia, roçava, nós ficava contente. Quando nós juntava aquele mais doelito feijão, os três, nós ficava contente, a gente unha o feijão, já dá tanto. Apurar o dinheiro? Apurar o dinheiro pra poder ir na festa? É. No ano que nós fazemos... Vende uma garrafa de azeite... Eu falo, nós fazemos um junho, um dia só, né? Aí nós tinha plantado até na terra, na casa do Zé Carlos, lá onde tem uma ladeira. É pra ter um feijão, dá seco, meio tardio. E o feijão não ficou bom, deu um meio aqui, pra nós dizer. Aí já partimos uma quarta pra dar um de nós. E nós tinha plantado pra dar um de milho também. Deu um meio tardio pra dar um de nós, só que a minha era de pequenininho, bobo, milho pra outro dia. Aí o que? Dá um milhão aqui. Ah, já partimos, pois não é pra nossa casa. Feijãozinho que tocou pra mim, eu levei, que tocou pra mim, ela levou pra partir no menino também. Ela levou pra tocar. Sobrou a borra, que é a massa da mamona, né? É. E aqui o azeite já separado. Separado. É. Agora isso aqui, vai, vai por água. Tirar por cima. O resto de óleo que sobrou aqui, o azeite que sobrou aqui, ele sobe na água, na flor d'água. É. Ela vai tirar e vai, vai junto aqui. Não vai... Aí apura de lado. Noutra vez. É. E esse aqui já é praticamente o azeite puro. É. Então ele vai só dar o ponto. É, vai só apurando o fogo mais um pouquinho. É, mais um pouquinho pra tirar o mínimo de água que sobrou. E o que sai da água, tira por cima e vai ser apurado a parte. A hora que ele começa a escumar aquela escuminha amarela por cima, ele tá apurando a água já. Ahn. Ele vai servendo e apurando, parece que comia amarela por cima. Uhum. Entendeu? É, não entendo. Então no fim do mês vai ter acesso que eles vão lá pra vocês verem como é que vai passar tudo isso aí. É. Mas lá não é que vai ficar lá. Passou, veio um avião roncando aqui pra lá. É, foi meio de julho, né? Agora é que foi. Porque eu consegui ir indo pra lá. É. Para a semente de capim gordura, né, que tirado. É. Quando o avião ronchou um pouquinho pra trás. É, eu conhecia que tava indo pra lá. Mas era uma gente que escondia até em baia da cama, de medo do avião. Um dia até em baia da cama. Então, eu olhei que tudo ficou pensando a hoje. Hoje, o Hebe, que aqui também era tudo. Às vezes tendo uma carninha, eles gostam de fazer esse carnitinho. Criar pra comer, né? O Hebe, vai, ele não quer comer, não. Ele fala que isso é comida de cachorro. No caso de eu cozinhar, tirei na panela assim pros cachorros, Às vezes tem uma abóbora, eu fico no meio, ali cozinha pros cachorros, né? Não, a gente já já comi. É, eles quer comer pros cachorros. E até desconjura. Não. Ah, mas ele não pode sair. Sai. Vai. Vai que eles não sabem muito. Sim, a gente faz a manhã na... Lá de vez em quando, né, nem só isso. Mas eles tiraram. Nós nós sempre tiraram na seda pra cozinhar, por lá. As criações. As criações. Mas eles, às vezes, comem pra mim. É, pra gente comer, a gente compra. A gente compra aqui dentro, já noído. Tá doido, gente. Tá. Ó, é assim. Já moram quando a casa de capadão. É só parar de escumar assim, tá bom. Se a gente pôr, vai ter vendo que não tem que escumar por cima, né? E agora já pulou. Já pulou a primeira etapa. Vamos ver se eu não derramar agora, tá bom. Se eu não derramar agora, tá bom. Se eu não derramar hoje. É um pouquinho, eles escorrem mesmo. Escorrem ao fundo da panela. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Meu quadrozinho de quadrozinho de quadrozinho, se não é um bom pano meio grosso. Oi? Ô tio, só umzinho de água. Tem só um lado que é algodão, é... é um... borso de... de carça, é... Passar. Passar. Mas nós vamos fazer... isso aí vai ser... vai ficar guardado um pouquinho de panela. A borra que sobrou foi colocado água, né? É, pra tirar o azeite por cima da água. É, agora esses pontinhos amarelinhos aqui é o... é o azeite que ficou na borra. E ele borou por cima da água. É, ele vai emboiando, ela vai colhendo essa... vai misturar com um pouquinho d'água que vai lá na panelinha, depois põe de novo no fogo. A água evapora, fica só o azeite na panelinha. É. Nós passávamos a São Sebastião, Gonçai, pra nós poder ir, né? Pra nós... Nós não íamos pra São Leiro. É que o senhor ia aqui pra Serra de Santa Bárbara. É, era aqui na Serra de Santa Bárbara que nós chegamos aí. aqui, vamos supor, se o senhor subir na Santa Bárbara sai aonde, mais ou menos? Sai São Sebastião. São Sebastião? É. A Caraci não pega, não? Não, é pro outro lado, né? É pro outro lado. Vai ali pro lado da... O senhor conheceu o Bastião Rosa? Sebastião Rosa? Lá no Aracé? Conheci. Eu saí por ali, por ele? É. Ah. Aquela Serra é em pé, aí virava. Virava pra lá. É. Aí ia sair lá... Então, dali de São Sebastião, o senhor falou, saía dentro de Gonçalves? Não, dava um trecho pra sair dentro de Gonçalves. Tá no sentido de paraíso. É isso. Ah. É isso mesmo. Então, é bom saber dos... Pra vir aquela velha, tinha que vir andando. Não tinha. Eu vim no Cargueiro. Ah, é? A criança andava no Cargueiro aquele tempo. Nesse tempo era eu com a Ana. Que... A mãe... A minha pai... Tinha uma égua por nome de boneca. E põe já cá na égua e vem trazendo uns colchão, umas cabritinhas lá dentro do Cargueiro. Põe as duas cabritinhas de um lado e põe eu com a Ana do outro lado. Pra dar um contrapeso. É. Nós chegamos em São Francisco quase por uma hora dessa. Nossa. A hora que nós chegamos aí em São Francisco. Vinha vindo dois Cargueiros. Uma mudança já tinha vindo. E... Ficou só essas duas cabritinhas. Nós vinha vindo ali com Santa Barba. Chegamos lá em São Francisco, o senhor tava remando muito. O meu pai foi e disse assim. Olha, nós vamos arranjar um pozo aqui. E que não dá pra nós ir na serra hoje. Nós vamos chegar lá muito tarde. Então... A minha pai passou lá no... No bastião Mariano. Nesse tempo era o Mariano Batista, né? Arranjou um pozo pra nós lá. E soltou os animais. Daí outro dia pegou os animais cedo. E subiu na serra. Aí vieram pra cá. É. Nós pôs em uma tuinha de café que o Mariano Batista tinha ali no terreno. Desde naquela porteira ali tinha uma Santa Cruz. Uma casinha de Santa Cruz ali. A gente tá afim de dançar aqui na terra. É. Mas então vai ter que fazer mais azeite. Vai ter que fazer mais azeite. A junta. É. Vamos fazer mais azeite. Vamos fazer mais azeite. Então... Tem que passar o dedo na junta. É na junta pra junta... Ficar. Vai ficar... Bem... Molinho. Poder dançar. Senão não tem jeito. É. Já que a junta tá duro, que jeito dá. Vai dançar a cercante. A gente tá os pincos da candida. Aí ó. Agora a água vai... A água que tá dentro da... Junta com azeite vai... Vai pervendo, vai apurando. Vai ficando só o óleo. Tá o óleo borbulhando ali. Aí tá pronto. Dá mais... Mere assim. Tô mais pronto. Tá. Agora já tá pronto. É. Agora é só... Só passar ali, né. E a textura dele e planta. E fazer o fechamento. Pronto. Azeite é a textura dele. Ele tá quente ainda. Mas quando ele fria, ele fica mais espesso. Mais grosso, né. Mas tá furado e tá pronto. Não sei. Vira um verdadeiro óleo aí. Bom, agora, Sra. Mariana, é o seguinte. Depois dessa trabalheira toda, a gente quer saber quanto rende, né. A mamona pra chegar nesse ponto aqui. A senhora falou numa medida antiga, que quase ninguém usa hoje, né. Hoje em dia quase ninguém usa essa medida. Hoje é aquilo. É. Hoje em dia se fala em ml, mililitro, né. É. A medida da tia Mariana é... É litro. É... Chama... É um martelo. Cada litro... Cada... Martelo? Não. Cada litro de mamona... É. Dá um martelo... De azeite. É. Então, o que seria esse martelo? Então, pra gente ter uma ideia assim. Dividir uma garrafa em quatro partes. Em cinco, né. Porque em cada cinco litros de mamona, dá um litro de azeite. É. É. Então, se cinco litros de mamona, dá um litro de azeite. Um litro... Quer dizer, um litro tem mil mililitros. É. Que seria... Então, seria mil ml. Então, dividido em cinco partes, seria duzentos ml um martelo. É. A quinta parte de um litro. Então, pra cada litro de semente, a produção é de um quinto, né. Seria duzentos ml de azeite próprio. De azeite. E vale a pena fazer isso? É. Mas, eu acredito, não compensa muito. Mas, como... Para remédio, como diz a pessoa, não tem... Tem que sacrificar e fazer, né. Porque se fosse uma outra coisa, até não compensava mesmo. É. Então, pra quem assistiu a produção artesanal, né, do azeite. Agora que, na verdade, vai dar valor pra ver o... O quanto custa, né. O trabalho, né. O trabalho que dá, tem que ser... É o trabalho. Quanto vai pagar numa vasilhinha de azeite, né. Então, tem que valorizar o trabalho desse pessoal, né. Porque... Viu aí como é feito. É. E a mão de obra que dá. É. É... Se a pessoa tiver... O coração alegre... O coração alegre... O coração alegre... Se não tiver com o coração abafado... Ele sai. Azeite. E se... Se não tiver com o coração bom... Sai. E se não tiver com o coração bom... Ele... De mancha, na hora que serve assim, apurar... Ele some tudo na borra... Na borra e não sai azeite. Não sai azeite. Não sai azeite. Não sai. De convidar pra ir embora, o azeite também some. Vai junto a pessoa. Vai junto. É. Tem tudo isso. Tem que... Vamos fazer um fechamento que nós... Bom, gente. Vocês viram, então, né. Como é feito, na íntegra, o azeite artesanal, o azeite caseiro. Então, aqui, a minha direita, a tia Luzia, Luzia Martins de Almeida e Teixeira. E a minha esquerda, a tia Mariana Martins de Almeida. As duas remanescentes, né. Martins de Almeida. As últimas duas remanescentes da família Martins de Almeida. Que fundaram aqui... O povoado aqui, vamos dizer assim, né. Da Serra dos Martins. Então, eles vão dizer agora pra vocês o que que eles pensam, né. De tudo isso. Assim, Luzia e Teixeira Mariana. O que vocês têm a dizer pro povo em relação a essas coisas que vocês fizeram? Qual a tradição do lugar? O que vocês têm a dizer assim? Que... Vamos dizer, que mensagem diria pro povo? Ah, mensagem que nós mudamos aqui. Nós trabalhamos bastante. Sofrimos bastante. Mas hoje, graça... Sua tia, na Vinícius. Uh... Você é o remanescentral... Já espire as suas casas... ... porque são várias... Muitão contigo... Muitão contigo... A gente já está lá na fábrica, a gente já está lá na fábrica. Legenda por Sônia Ruberti